Antigamente tinha muito disso, que não recebiam muita gente dos imigrantes italianos nas suas regiões porque achavam que o pessoal ia lá reclamar alguma herança. Isso já passou, não existe mais, hoje existe uma relação muito positiva e aqui o Vêneto é um pouco símbolo, porque a maioria da nossa imigração italiana no Rio Grande do Sul ela é originária justamente do norte ou do Vêneto.